Filmes de super-heróis vendem, vendem muito, então o negócio é encher o cinema com filmes de super-heróis. A molecada não quer nem saber, e dinheiro é o que não falta para essa molecada, pelo visto. Compra ingresso, compra pipoca, compra camiseta, compra bonequinho. 2020 não vai ser diferente, e aqui está a lista com os oito filmes de super-heróis que veremos em 2020. Viúva Negra Depois de perder a oportunidade de lançar o primeiro filme solo de uma super-heroína e depois de matar a personagem antes dela ter seu filme solo, a Marvel Studios decide recuperar o tempo perdido e fazer um filme solo da agente secreta russa preferida dos fanboys. Parece que o filme vai se passar logo depois de Capitão América Guerra Civil e vai servir para introduzir uma nova Viúva Negra, já que a Marvel matou a Viúva em Vingadores Ultimato. Expectativas? Nenhuma. Mulher Maravilha 1984 A primeira sequência do primeiro filme da Mulher Maravilha vai se chamar Mulher Maravilha 1984, e a música principal do trailer foi lançada em 1986, não que isso faça alguma diferença. Agora Deusa Amazona está de volta e vai enfrentar a Cheetah e o rico empresário Maxwell Lorde com a ajuda do seu namorado que tinha morrido no filme anterior. Tipo, o roteiro parece assim não fazer muito sentido, então as expectativas estão zeradas, o que pode ser bom. Mas eu duvido. Aves de Rapina ou Aves de Rapina e nós precisávamos colocar o nome Harley Quinn no título para vocês irem ao cinema. A Margot Robbie é um fenômeno, uma das raras atrizes com o poder de alterar a realidade e fazer as pessoas sentirem muita vontade de ir ao cinema assistir aos seus filmes. E a personagem Harley Quinn ajudou bastante a alimentar o imaginário popular e aumentar esse fenômeno. E agora sai o filme solo da personagem, cheio de outras personagens que ninguém se importa. O nome oficial é Aves de Rapina, mas todo mundo vai dizer que é o filme da Harley Quinn. E fazendo uso do poder da Margot Robbie, a DC apaga da memória do público a bomba que foi o Esquadrão Suicida e elimina o Coringa do Jared Leto da existência. Os Eternos, também conhecido como o filme da Angelina Jolie. Os Eternos é uma aposta estranha, arriscada e curiosa da Marvel. Um monte de atores famosos interpretando um monte de seres alienígenas divinos para proteger a humanidade de seres maléficos que a humanidade nem sabe que existem. Eu realmente acho que é uma aposta arriscada, mas a Marvel também tem o poder de alterar a realidade e o filme da Angelina Jolie pode se tornar a chave para a introdução dos mutantes no MCU. Se eu estou curioso, não estou, mas eu vou ver. Venom 2, um filme ruim de um personagem secundário do universo do Homem-Aranha que ninguém dava nada, mas que fez tanto dinheiro que sua continuação foi confirmada antes mesmo do filme sair de cartaz. Essa sequência vai ser dirigida pelo Andy Serks, que pode ser um ótimo ator de captura de movimento, mas é um diretor meia boca e agora o Venom vai enfrentar o Venom do Mal Vermelho. Peraí, mas o Venom já não era do Mal? Esse realmente o verei pela obrigação, pois o primeiro filme foi muito, mas muito ruim. Os Novos Mutantes Esse último filme dos X-Men da Fox não tinha motivo para existir em 2015, quando ele começou a ser desenvolvido. E agora, depois que a Disney comprou a Fox, faz menos sentido ainda. E o trailer não ajuda em nada, parece um bando de gente correndo para lá e para cá dentro de um hospício junto com uma psiquiatra enquanto coisas explodem. Um filme de terror ruim com mutantes que ninguém se importa que serão ignorados assim ano que vem. Morbius A Sony, que namorava a ideia de explorar os vilões do universo do Homem-Aranha por não ter mais personagens além dos vilões do universo do Homem-Aranha para explorar, se empolgou depois do surpreendente sucesso de Venom. Agora a gente vai ver o filme do Morbius, um cientista que vira vampiro, interpretado pelo Jared Leto, que tenta de todo modo apagar a imagem que ele deixou pelo Coringa, lá da Harley Quinn. O que esperar desse filme não sei, mas o trailer me surpreendeu, eu achei melhor do que estava esperando. Mas eu não posso esquecer que é sempre bom manter as expectativas baixas. Bloodshot Vin Diesel é o cara de Velozes e Furiosos que parece não conseguir mais sair desse papel. Não que isso seja ruim para ele, mas ele tenta. Ele tentou reviver o XXX e foi um tiro na água, tentou fazer um filme sobre um caçador de bruxas e ninguém deu a mínima, agora ele tenta colocar a cara em um personagem de quadrinhos de uma história em quadrinhos que ninguém conhece de uma editora de quadrinhos que ninguém conhece. Até porque fazer a voz do Groot a gente aqui não conta, e ele sabe disso. Será que dessa vez ele vai conseguir emplacar um novo personagem e conseguir mostrar a sua careca? Pois é, ninguém se importa. E esses foram os oito filmes de super-heróis que você vai ao cinema assistir em 2020. Faltou algum de alguma editora desconhecida que eu não coloquei nessa lista? Deixa uma mensagem nos comentários dizendo a sua expectativa para esses filmes e se ainda vale a pena se empolgar por filmes de super-heróis. Vale lembrar que os vídeos do canal vão saindo conforme vão sendo produzidos, então ative o sininho, receba as notificações de novos vídeos ou apenas fique ligado no canal. Só o ao vivo semanal tem hora certa para sair, é toda terça-feira às 10 horas da noite, então se inscreva, deixe o seu like e aprenda que o Nerd Rabugento não dá dica ruim. Tchau! Tchau!